Ok, esse é o MacBook White, primeiro versão lançada, 2 GHz de processador, Intel Core, é dual, com 1 MB de memória, expansível a 2, level cache de 2 MB, ele conforme vocês podem visualizar, está em boas condições, sem riscos maiores, o seu top case foi totalmente trocado pela Apple, pela Macfix aqui de São Paulo, foram trocados os teclados, toda essa superfície branca do computador é nova, o tracking em mousin também foi trocado, a borda que circunda a tela também foi totalmente trocada, assistindo em HD vocês podem visualizar, é 100% novo esse teclado, o computador realmente ficou com uma aparência de nova, essa parte interna dele está perfeita, agora nós temos aí a inicialização desse computador, está realmente bastante rápido a sua inicialização, fiz um boot do zero, tive que levar ele para dentro de casa para ter menos reflexo da tela, ele tem HD de 60 GB, você pode ser expansível aí a 500 GB ou mais, tem uma porta Fireware 400, duas USBs, entrada para fone de ouvido, uma mini DVI para vídeo, fazendo um teste rápido aí de internet, está funcionando perfeitamente, entrando no site da Apple, bem, qualquer dúvida, por favor entre em contato, obrigado. Tchau. 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 Tchau.